Fala galera, bom dia, boa tarde, não sei que vocês estão assistindo o vídeo, eu tenho ansiedade diretiva no Rio Eu já morei um tempo aqui e aqui quando é que eu passei o dia, usava uma situação complicada mas graças a Deus hoje eu volto só para gravar, teve um primeiro que é o asfalto que me ajudou pra caramba ele teve que alugar a casa pra mim, comprar cama, comprar geladeira, todo um monte de coisa, comida que eu não tinha então hoje eu estou aqui só para matar a saudade e contar com vocês aqui a cidade que eu morava a praça que é a praça São Benedito, ali é o palco que é bem bem mais aqui onde o Paulo tem a apresentação de shows e tal, o pessoal apresenta ali só o único show que eu falei que eu vim aqui de Eduardo Costa de muito tempo atrás que foi lá embaixo numa valla que não dá pra ver, achei que é bem atrás daquela igreja que desce, faz uma volta lá, é lá que é o local e aí eu tirei minha habitação da minha entrada, eu era ali naquela loja do boticário antes era uma autoescola né, um centro de formações de condutores né, falando mais de um livro e aqui é a padaria São Benedito, em breve eu já vou estar tomando um café lá tá bom gente? ótimo dia para vocês, compartilhem o vídeo e nunca desistam essas coisas, até mais gente! tchau 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 tchau